Olá sejam todos bem vindos ao canal luto news no vídeo de hoje temos uma triste notícia mas antes de qualquer coisa peço que inscreva-se e deixe seu like obrigada foi confirmado agora triste luto no brasil isto porque uma doença pouco falada nos dias atuais acabou levando a vida de uma querida ela contraiu esta doença após comer um peixe onde precisou ser internada na uti no hospital real português na cidade de recife segundo informações ela comeu um peixe chamado arabaiana mas infelizmente pegou a doença que vem deste peixe chamado urina preta mais conhecida como síndrome de ráfio após ser internada ela acabou falecendo devido a problemas no fígado seus rins ficaram paralisados e ainda seus pulmões estavam com água ela não resistiu e acabou morrendo aos 31 anos de idade trata-se da médica veterinária de recife priscila andrade além dela outros parentes e sua irmã também comeram peixe que foi comprado para o almoço em família porém somente ela faleceu os demais parentes passam bem nossas condolências a todos os seus familiares e amigos descanse em paz priscila andrade priscila andrade